Música Olá galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui no segundo dia de vida E eu vim falar pra vocês um pouquinho da minha infância Eu vim contar uma história da minha infância Eu tinha mais ou menos em torno de 6 anos de idade Tava brincando na rua e a minha mãe falou Não corre que você vai cair Não corre que você vai cair Gente do céu, como pode? Boca de mãe é santa Cai-me, cai-me, arregacei Fiquei com uma cicatriz no braço que eu ainda tenho Que eu já tenho 36 anos e eu ainda tenho essa cicatriz Então Eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história com vocês Eu fiz alguns temas variados Quem gostou do vídeo, clique em curtir pra mim Continue acompanhando Que esse ainda é o segundo vídeo do VEDA São 30 Beijo galera, até o próximo vídeo Música 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 Música